Salve família, vídeo novo no ar iniciando pra vocês, prazer pra quem é novo neste canal, eu sou o Israel, bom família, vídeo novo, vídeo no ar, pra quem é novo neste canal, estamos numa viagem, uma volta ao mundo, agora de uma Kombi 1982, é, e essa Kombi passou por várias reformas, enfim, tem tudo aí no canal e a gente compartilha tudo com vocês, mas hoje é um vídeo diferente, fica até o final desse vídeo, um vídeo cheio de história, coisas bacanas que a gente quer mostrar pra vocês aí, descobrimos um castelo, é, um castelo aqui em Recife, capital de Pernambuco, aonde conta muitas histórias, tá bom, é o castelo, o Instituto Ricardo Brenan, beleza, e a gente está indo pra lá agora, conhecer esse lugar, mostrar pra vocês, filmar, então já deixa aquele like, deixa aquele comentário, você conhece, e deixa aquele comentário também, saber aonde está chegando a nossa audiência, é muito importante, tem muita gente nova chegando no canal, sejam todos muito bem-vindos, e a gente quer saber da onde está chegando a nossa audiência, tá bom, então comenta aqui embaixo pra nós, deixa aquele like pra fortalecer o canal, e se embora pra esse rolê que tá muito top, vocês vão conhecer um castelo cheio de história, com muitas coisas medievais, partiu pra esconder, Instituto Ricardo Brenan, ó, tá vendo, aqui já tem a parte da portaria, já se informei ali com o pessoal ali, vamos entrar lá dentro lá, é 50 reais por pessoa, criança paga meia, mas eu vou ver certinho do Zozo ali, por causa da idade dele, restaurante lá, pode entrar já agora, tem um restaurante lá pra comer lá dentro, aí já pode entrar, mas você já tá batendo uma marmita aqui já, amarrada, em nome de Jesus, bem, nós passamos anos ali, pegamos uma marmitinha, pagou na marmitinha aí, 15 reais, 15 reais a marmitinha, o que que veio? veio, arroz, feijão, macarrão, costela, só que daí o Enzo não come carne, faltou só uma saladinha, eu achei, é, tá, bora começar a marmitinha, bora entrar lá dentro lá, a partir de uma hora começa a visitação, mano, tem que pagar aqui na portaria já? Não, paga lá, aí você lá do lado do restaurante do lado, aí já tem um lugarzinho pra você pegar, comprar o ingresso lá, e aí você já paga lá dentro lá, valeu, guerreiro! Bora lá meu poquitão, conhecer o Instituto Brenan, mostrar pra vocês aqui, a família entramos aqui, aqui fica a parte do restaurante, né, estamos aguardando aqui uma hora pra poder entrar, bom pessoal, eu vou fazer esse passeio aí, vou lá registrar pra vocês, gravar um vídeo lá, mesmo eu não ganhando com um vídeo desse gravando esse conteúdo pra vocês aqui registrando esse Instituto Ricardo Brenan, eu não ganho esse valor de 50 reais, pior, não chega nem perto, né, mas eu vou lá família, pra registrar, eu achei a história interessante, e o que eles tem aqui dentro desse castelo, que fica aqui atrás galera, não dá nem pra ver, porque é tudo fechado, é muito grande esse lugar aqui, fica lá atrás do castelo, lá tá atrás, lá, então eu tenho que comprar o ingresso ali e passar, e como eu falei, como eu nem ganho esse valor, mas eu vou pra registrar, porque é um conteúdo diferente, então a única coisa que eu peço pra vocês é que deixe seu like, deixe seu comentário, pra fortalecer, pra gente poder, tá trazendo mais conteúdo assim também, pra não ficar só mostrando nosso dia a dia, né, como o pessoal comentou pra nós desse lugar aqui, eu achei interessante, achei legal registrar, gravar, eu não vi ninguém que passou por aqui, gravou isso aí ainda, mas enfim, então, pelo menos aí, deixa aquele like, né amor, pra ajudar no canal, é isso Zozô? Isso aí. E bora mostrar esse castelão que tem aqui, em Recife. Então o Zozô não estão querendo ir, bora lá registrar pra vocês, aqui já é a boa parte da entrada do castelo gente, vamos ali comprar o nosso ingresso lá, pra fazer essa visitação, como eu falei, viemos daqui ó, aqui é tudo cercado por Mata Atlântica gente, é bem pra fora, lá onde nós estávamos deu mais de 20 quilômetros pra chegar aqui, pra conhecer esse castelo aí, tá bom? E vamos falar um pouco da história, conhecer também um pouco da história, também nunca tinha ouvido falar, e mostrar pra vocês aqui, beleza? São várias seguranças aqui também no lugar, muito legal o lugar, vamos embora conhecer. Este lugar aqui foi eleito, vou mostrar pra vocês, tem um pessoal que leva aqui ó, pra fazer o passeio por dentro aqui do castelo, né? Olha que legal aquela parte da entrada ali, que legal. Bora pegar aqui o nosso, pegar o nosso ingresso aqui, pra gente ir lá dentro, conhecer esse castelo, famoso castelo aí galera, beleza? Aqui ó, valor promocional exclusivo para fevereiro, 40, inteira e 20, meia. Como o cara falou, um valor de 50, já um valor de 40 e 20, meia. Bora pagar aqui o meu aqui ó, 40. Pode seguir, vamos passar. Obrigado. Passo aqui na catraquinha, e bora ali conhecer então. Ó, tá aqui ó, paguei o meu aqui ó, 40 reais, beleza? Fortalece naquele likezão caprichado pra nós. Se vocês gostam de conteúdo assim, coisas diferentes também, aqui no canal do Família Se Destino, eu vou tá tentando trazer o máximo pra vocês aí família, beleza? Aonde nós passarmos e tiver lugar bacana, diferenciado, a gente vai tá registrando. Tem umas cabrinhas aqui que eles cuidam também galera, olha que legal. Bom, na entrada do castelo, aí olha que legal galera. Eu vou tentar ler no que tiver aí pra vocês aí, passando as informações, tá bom? Porque eu sou leigo nessa parte, mas como falaram que é um lugar que vale a pena conhecer, então viemos aí registrar e mostrar pra vocês aí, tá bom? Bom, eu já vou partir logo pra dentro ali, mostrar o mais importante que tem dentro desse castelo aí. Olha só que loucura isso aqui gente, olha que show de bola. Vamos lá conhecer esse castelo Brenan, olha isso gente, fantástico né? Muito legal cara, muito legal mesmo. A parte do jardim aqui muito bem cuidada, a frente né, desse castelo aqui é excepcional gente, fenômeno. Chegando aí bastante gente visitar, então bora partir já pra dentro já, pra gente poder conhecer um pouquinho da história e registrar pra vocês. Olha isso, que legal, que legal. O pensador, ó, ó, que legal isso aqui. Meu Deus, que bacana gente, muita coisa legal. Fundado em 2001 pelo colecionador e empresário pernambucano Ricardo Brenan, o Instituto foi aberto ao público no mês de setembro de 2002, com a exposição Albert Volta ao Brasil. Em um evento de gala que contou com a presença do príncipe herdeiro da Dinamarca, Frederic. Em 2003, a então rainha da Holanda, Beatrix, esteve no Instituto para inaugurar a exposição de Franz Post e o Brasil holandês. O Instituto possui a maior coleção mundial do pintor holandês, Franz Post. Muito legal gente, muito legal mesmo. Primeira vez, eu dentro de um castelo aqui, trazendo pra vocês aí, ó, em primeira mão. Então, quem já tinha ouvido falar, e quem já veio visitar esse castelo aqui em Recife. Parte do guapão de salão dele aqui, olha também. Essa mesa aqui, ó, com essas estátuas, gente, olha isso aqui. Que fantástico isso. Abriga ainda um dos maiores acervos de armas brancas do mundo. Com mais de 3 mil peças, entre elas, 27 armaduras medievais completas. ...de castelo mesmo, mas olha o tamanho desse negócio aqui de espelho, gente. Que bacana. Eu acho engraçado também essas janelas, com esses detalhes, ó. Os brasão, tá vendo? Muito bacana. Aqui mais um monumento. Olha que lindo, gente. Olha isso aqui, gente. Rico em detalhes. Tem um lobo aqui, ó, em cima de uma árvore com uns cachorrinhos. Tem um pato morto aqui. Aqui também tem uma... Parece um flamenco, né? Onde fazia as festas. Tô brincando, meu povo. Eu não sei não se fazia as festas aqui não, mas parece aquele salãozão de castelo, né? Quando fazia as festas, né? As mulheradas, todo aquele vestidão chique. Ó, vou mostrar pra vocês aqui mais alguns quadros. E vários. Outra coisa que eu tô achando bem legal, que tá aqui no canto, aqui tá encostado, que tá meio despercebida. Mas é essa mesa comprida, gente. De madeira maciça mesmo, de árvore, de madeira. Gigante. Que acho que é aquelas mesas pra fazer o jantar assim, ó. No castelo correio, sabe? Fica no meio, cheio de gente em volta. Tomando vinho, comendo, né? Uma uva. Enfim, ó. O tamanho dessa mesa aqui, ó. Gigante, ó. Lindo demais mesmo. Muito bonito. O que acabamos de visitar é a galeria da Lourdes Brenan, tá? Um reconhecimento pela dedicação à família e à arte. Olha essa vista daqui, gente. Cara, estamos em um castelo, gente. Meu Deus do céu, que legal, cara. Que bacana isso aqui. Aqui fora também tem várias... Tanto ali na porta da entrada aqui, ó. Pra cá. Todos aí vai ter um monumento aqui, ó. Uma estátua. Não tem nada específico, nada escrito, alguma coisa sobre. Mas em frente aqui, cada pilaço dessa aqui. Tem uma estátua. Esses cartiçal também, galera. Olha que legal. As velas aqui. Põe essas cartiçal no meio do salão. Onde fosse ter um baile, uma festa. E um castelo, logicamente, que tem. Tem o quê? O seu dragão. Olha esse dragão. Que doido. Eu vou endoidar com isso aqui. Olha isso, gente. Que fenômeno. Olha a cauda dele enrolando, subindo. Muito legal, né? Olha esses gladiadores. Rapaz do céu, que legal, galera. Que legal esse monumento, gente. Olha isso aqui. Cercado na mata, galera. Cercado na mata esse lugar. Você escuta os pássaros cantando. Um lugar muito legal. Tem mais uma anjinha aqui. E é feito em mármore. Olha. Isso aqui é mármore. Tudo mármore, gente. Olha que legal. Tudo feito em mármore isso aqui. E o castelo ainda continua pra lá. Tem mais uma boa parte do castelo pra lá. Aqui tem mais um chafariz aqui no meio. O jardim. Comenta aí se vocês estão gostando de ver isso aí, tá bom? Depois eu vou tentar trazer um pouquinho da história e contar pra vocês um pouco sobre esse castelo aqui. Agora, por enquanto, tem ninguém explicando. Esse leãozão aqui bonito. Na frente do castelo. Olha isso. Legal demais, né? Bora pra segunda parte ali pra mostrar pra vocês. Mas antes ali, eu vi aqueles monumentos ali bem legais ali. Vou dar uma olhadinha ali pertinho pra mostrar pra vocês. Bom, aqui não tem nada escrito também, né? Sobre essas estátuas, né? Fica aqui no jardim. Mas, logicamente, tem uma história dessas estátuas aqui. Depois eu vou ver pra contar pra vocês, tá bom, meu povo? Por enquanto, só tá nós aqui mesmo. Tem mais um outro pessoal, um grupo andando lá dentro. Mas ninguém explicando, por enquanto, nada aqui. Acho que faltou isso aqui. Porque eu tô achando que tá faltando um pouco sobre isso. Mas vamos ver se aqui dentro nós encontramos alguém pra poder contar pra nós. Um pouquinho da história aí de Ricardo Brenando. Aqui vamos entrar na segunda parte do castelo. Vamos entrar neste castelo, gente. Logo aqui na entrada já é um chafariz, ó. Que legal. Bonito, né? E aqui é a torre do castelo, ó. Partiu lá pra dentro, meu povo. Bora lá registrar pra vocês aí. Estamos conhecendo junto aqui pela primeira vez, hein? As peças são classificadas em segmentos específicos. Armas de caça e de guerra, defensiva e ofensiva. Proteção pessoal e exibição. Um dos destaques do acervo é o conjunto de 27 armaduras completas. Incluindo escudos, elmos, manoplas, guantes e cotas de malha. Produzidas entre os séculos XIV e XVII. Além das armaduras para cavalos e cães. A coleção de armas brancas inclui punhais, estiletes, espadas, bestas, clavas, massas, alabardas, facas e canivetes. De origens e formatos variados. Abrangendo um período que vai do século XV aos dias de hoje. Incluindo-se exemplares decorados como gemas, marfim, chifres, madepérola e aço. O bosque aqui do castelo, muito legal também. Para fora, obviamente. Mais esculturas importantíssimas aí, enfim. Que ele trouxe também. Como eu falei, algumas são importadas. Que ele trouxe para cá. E tem tudo aqui. Você encontra isso aqui. Nesse lugar bacana. Ali tem uma cachoeira e mais um trecho aqui do castelo. Bora ali andar. Eu estava esperando um rapaz me buscar de carruagem para trazer até aqui. Mas não tinha. Então bora ali. Então a pé dois mesmo. Não tinha nem um cavalo para nós atravessarmos aqui. Para vir nada a outra parte do castelo. Mas bora então aqui. Conhecer ali e registrar para vocês mais uma parte desse castelo. Galera, olha isso aqui que legal. Muito top mesmo, cara. Olha lá. Eita. Logo de entrada nessa parte do castelo. Os monumentos aqui. Os leãozão, né? Leão quer dizer bravura. Olha só que legal. Olha que bacana esses leãozão. Sempre tem cara de leão na entrada dos castelos, né? E uma cachoeira fantástica aqui na lateral. Olha que legal. Muito bacana. E o bosque, né? E a mata atlântica continua por toda a parte aqui do castelo, galera. Toda fechada. Você não consegue nem avistar. Próximo aqui é uma faculdade. Tem também aqui do Pernambuco. Você não consegue nem avistar a faculdade. Da faculdade você não consegue avistar aqui. Nesse castelo. Bora entrar aqui dentro aqui. Ver se a gente consegue visitar isso aqui também. Vem mostrar mais um trecho aí pra vocês aí dessas obras de arte aqui do Instituto. Gente, é muita coisa, gente. É muita... O cara colecionava muita coisa. Muita coisa mesmo. Olha esse relógio, coisa mais linda. Castiçal. Esses castiçal aqui, ó. É rico em detalhes, gente. Olha isso aqui. É muito legal. Muito legal mesmo. Mais um relógio aqui. E funcionando. Olha só. Relógio funcionando, gente. Olha aqui. Meu Deus do céu. Por aqui, cara. Ah, por aqui? Ah, então tá. Aqui é a estátua, né? De Ricardo. Ele e a família dele. Como eu mostrei naquela outra parte da sala, que tinha várias taças, copos também, que é da Famílias, né? Que eles colecionavam e tinham também. Foi trazido pra cá, galera. Eles colecionavam muitas peças, raridade. Olha só o tamanho dessa torre. Meu Deus do céu. Olha esse castiçal aqui do castelo. Ah, aqui tem mais um monumento, mais um quadro, perdão, feito naqueles tapetes. Olha que é esse tapete da Índia, parece, sabe? Bonito pra caramba. Aqui o brasão. Algumas espadas. Coisas de gladiadores, né? Umas foices, sei lá. Um negócio que eu não entendo muito essas partes aí, antigo aí. Bora entrar aqui dentro aqui e conhecer. Olha esse chafariz da moeda, galera. Que legal. Você joga a moeda sua e faz um pedido. Quantas moedas tem aqui dentro já, hein? Ó. Pior que eu não sei, não é uma moeda. Será que se vale deixar aí jogar o cartão de crédito da dona Jéssica? Vai jogar o cartão de crédito dela aí que eu paguei pra entrar. Ai, meu Deus do céu. Caramba, gente. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Cara, meu Deus, que espetáculo. Olha isso aqui. Aqui tem a parte do colete, né? Dos gladiadores, né? Isso aí fala, acho que é difícil. Os gladiadores, os caras que lutavam antigamente, né? E olha essas armaduras, meu. Gente, primeira vez de verdade que eu tô vendo isso aqui. Poxa, eu devia ter trazido zozô. Devia ter trazido zozô. Mas eu vou filmar bem direitinho. Tanto pra vocês, quanto pra ele assistir lá depois. A Jéssica no quizinho com ele. Gente, deixa muito like nesse vídeo aí, tá bom? Pra fortalecer. Ó, aqui tem algumas facas. Algumas lanças, né? Colete. Enfim. Aqui algumas estátuas. Não sei se antigamente seria troféu. Sei lá. Devia ser estátuas mesmo pra enfeite, enfim, né? No castelo, nos lugares. Olha lá um gladiador ali, ó. Muito legal, cara. Muito legal. Ó, esse aqui é um relógio, galera. Não sei se está funcionando esse, mas é um relógio. Uma peça lindíssima. Aqui está aqui, ó. O colecionador aí. E o que fundou esse instituto. Olha o tanto de armadilha. Imagina o tanto de coisa que esse cara foi colecionando, gente. É coisa de bloco, né? E aqui, por onde começou a paixão dele foi pelos canivetes. Eu creio que foi aquele canivete suíço que está lá na entrada. Só está ele sozinho lá. Eu tenho certeza que foi por causa dele que ele começou toda essa coleção. E aqui tem um grande, ó. Orgo italiano. Olha só. De tubos. É um orgo italiano. Veio da Itália essa peça. Coisa linda, né? Olha isso. O cara para lutar com isso aqui. Eu falo para você, o cara cansava rapidinho, gente. Porque o cara tinha que comer muito cuscuz aí. Aguentar lutar com a roupa pesada dessa aqui. Ó, do lado de cá algumas outras facas, né? Vale a pena. Fica aí para vocês mais uma dica aí do Família Sem Destino, tá bom? Fiquei sabendo desse castelo. Não sabia história, não sabia nada. Vim aqui para conhecer, né? Tentei trazer o máximo de informações aí para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Olha uma lança flecha ali, ó. Da hora, né? Olha as flechinhas ali em cima ali, ó. Catapulta. Acho que é catapulta. Isso aqui não sei o nome certinho. Aquilo ali para você encher a pólvora da arma, ó. Você colocava a pólvora ali e virava dentro da arma. A garruncha, né? Não sei se isso aqui antigamente era como um troféu para eles ou algo assim. Não sei, né? Ou apenas estátuas mesmo de enfeite. Armadura de cavaleiro. Austríaca. 1890. Que legal, ó. Gente, é show. Show, show, show mesmo. Vale a pena. Então, como eu falei, recomendação do Família Sem Destino. Tá bom? Estou tentando filmar todos os detalhes aqui, porque estou encantado com o lugar. É muito magnífico. Cheio de... Rico em detalhes. Como eu falei, muitas peças, muitas coisas, né? Foi trazido para cá. Então, cada uma... Por exemplo, isso aqui é uma peça. Foi trazido de algum lugar. Tem toda uma história por trás disso. Eu não vou saber falar. Uma por uma, porque é muita coisa. Apenas registrando para vocês, como se vocês estivessem aqui junto comigo aí. Conhecendo também. Esse instituto. Esse castelo. Tá bom? Ó, aqui já são as espadas, ó. Algumas espadas. Os reis. Olha só essa daqui que bonita. Tem uma... Uma estátua na espada. A gente pega até uma... Uma estátua. Imagina quem usou isso aqui. De quem que era. Né? Muito legal isso aqui. Imagina tanta história que tem por trás disso aqui. Quantas pessoas. Olha essa daqui, gente. Olha essa daqui. Que fenômeno de espada. Olha lá. Tem tipo uns negócios. Parece umas cobras, né? Olha ali. Os gladiadores. Que ia com a roupa... Nossa, era muito pesado isso aqui. Imagina, gente. Carregar tudo isso aqui, ó. Para lutar. Olha. O cara de dia até fadigado. No calor daqui do Nordeste. O cara com uma roupa dessa aqui. Pense. Mas não era aqui, não. Pode ver se é coisa de outra. O cavalo também tinha uma peça gigante na traseira do cavalo aqui, ó. Imagina um chumbo que ele não carregava aí, né? Essas miniaturas aqui, galera. Na coleção dele. Olha só o tamanzinho dos cavalinhos. Parece de brinquedo, né? E é uma coleção enorme aqui, ó. Olha isso aqui. Parece as mãos do Eduardo. Mão de tesoura, cara. Isso é uma luva com as garras. Tipo o Wolverine, sabe? Olha o tamanho daquela arminha. Dentro de uma bíblia. É guardado dentro de uma bíblia, gente. Olha só. Uma arminha pequenininha. Uma bala de 22, deve ser aquilo ali. Tá vendo que legal? Lendo uma bíblia. Olha essa faca. Olha os detalhes dentro dessa faca. Os cavaleiros. Os búfalos. Vocês estão vendo aí? Gente, eu tô tentando filmar o máximo devagarzinho possível aqui com a câmera aqui. Apesar de não ter uma qualidade tão boa essa câmera aqui. Mas tentando trazer o máximo aí pra vocês aí. Pra vocês também estar curtindo um pouco dessa experiência aí. Conhecendo esse castelo aí. Espada do rei Farouk do Egito. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Eu não posso ir lá porque tem uma corda aqui. Tá vendo aqui, ó? Tem uma corda fechando aqui esse... Esse setor aqui. Então você não pode entrar. Mas eu tô com o pau de selfie. Vou colocar mais... Ah, não vai. Um sensor aqui, galera. Você põe a câmera e o sensor já grita. Obviamente essa espada aqui é de ouro. Cravejada com alguma coisa. Mas tem um baita de um sensor aqui. Que vocês viram aí gritando aí já, né? Não deixou nem chegar mais próximo. Mas eu dou um zoom pra vocês, ó. Cara. Ah, o celular não vai ter a qualidade pra mostrar pra vocês, gente. Olha, mas é cravejada. E de ouro, cara. Cara, peças valiosíssimas. Muito legal, né? Mais um baita de um sensorzão que você não consegue nem chegar perto. Vamos ver aqui, ó. Espada de apresentação egípcia. Cravada de ouro e diamantes do rei Farouk em 1940. Cara, imagina uma espada dessa aqui. Coisa de louco, gente. Cravejada de ouro e diamante. Por isso que tem esse alarme. Logicamente já grita aqui. Segurança pra todo lado. Então, nem vamos abusar. Senão ainda vai ser preso aqui, meu povo. Olha aqui, ó. Aqui tem umas garrunchonas também da época, né? Olha o tamanho daquela grandona ali, ó. Só tem essa maior zona. Dentro de uma maleta, né? Mas nem que coisa chique que era isso aqui. Presentear alguém ou você comprar. Aqui vem um punhal e mais duas armas aqui, ó. Muito legal, né, cara? Aí. Curtindo demais esse rolê. E você, galera? Aqui mais algumas espadas também. Todas ricas em detalhes, né? Imagina pra época pra fazer isso aqui. Hoje em dia a gente tem equipamento, né? Corte a laser. Tem tantas tecnologias hoje. Mas imagina pro cara, né? Pra um ferreiro fazer isso aqui. Antigamente os ferreiros faziam isso aqui, né? Essas facas. Você pedia, encomendava suas facas. Imagina pro cara fazer uma faca dessas com esses detalhezinhos todos aí, ó. Se não tinha tanta tecnologia quanto temos hoje. Não tinha tantas informações pra você fazer. E os caras faziam os negócios, ó. Muito top. Muito legal mesmo. As chaves dos castelos. As chaves ainda... Descalabouço. O tamanho da chave pra abrir. Enfim, essa aqui é mais uma parte. E não acaba, minha gente. Tem mais uma porta ali que você vai entrando e tem mais coisas pra dentro. Os relógios. Olha pra vocês verem que legal. Relógios da época, né? Peça inteira, né? Então, os anjinhos. E aqui em cima, a bola com relógio, ó. Gente, o castelo some pra dentro aqui. É fechado também. Não sei se nem vou avançar aqui. Deve ter alarme. E aqui vai mais alguma coisa pra dentro. Nem sei o que tem aqui pra dentro, ó. Que sinistro. O que deve ter aí pra dentro de mistérios, hein? Dentro desse castelo. Como um bom castelo. Nossa, que legal. Olha os detalhes dela, ó. Muita, muita, muita coisa mesmo. Um capacete. Usado na época. As espadas. Ah, olha que legal isso aqui, ó. Parece ser dente de... De elefante, ó. Tipo um marfinho. Alguma coisa assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aí, ó. O osso de baleia. Não sei, né? Usavam-se muito essas coisas antigamente, né? Agora essas roupas aqui. Confesso pra vocês, hein? Ó. Se não dá medo você encontrar com um cara desse à noite. Ainda mais se estiver dentro de um castelo andando num corredor igual esse aqui, ó. Rapaz. Você tá doido. Olha aqui, ó. Umas armas aqui. Olha essa que linda, gente. Olha isso aqui. Aqui. Aqui vem um kit completo. O cara comprou, vem um combo completo. Vem um marteletinho. Duas armas. Vem um medidor. Ah, essa aqui era aquela que você coloca a pólvora. Você soca com a pólvora, sabe? Mas que você deve ser um medidor ali pra você jogar dentro. Sei lá. Vem uma chavinha. Vem um monte de coisa, ó. Gente. Muito top esse lugar, hein? Gostei demais. Aí fica essa dica pra vocês aí. Beleza? Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Meu celular já tá acabando a bateria, já. E ainda tem mais um mundaréu de coisa pra registrar e pra conhecer ali. Eu vou apreciar mais um pouquinho dessas artes. E finalizando o nosso passeio, a saída aqui a parte, como eu falei pra vocês, estamos cercados em Mata Atlântica aqui, gente. Olha lá. Tanto de macaquinho aqui, ó. Cheio, cheio, cheio na árvore. Comendo frutinho ali, ó. Olha lá. Vai na ponta lá. Pula lá. Olha lá. Cheio, galera. Cheio de macaquinho. Que legal, que legal. Mais uma vez, fica essa recomendação do Família Sem Destino pra vocês aí. Tá bom, galera? Entrei aqui. Estava com muita vontade. Fiquei sabendo. Fiquei curioso. E conhecendo um pouco da história. Conhecendo um pouco aí. De perto, né? Chegando perto de uma roupa de gladiador. Chegando perto de umas espadas fantásticas. É muito legal isso aqui, cara. É uma experiência muito única, né? E como é aquela coisa, né? Não sei quando vou estar passando por aqui de novo. Então, está registrado. Tá bom? Então, fortalece aquele likezão. Curte, compartilha. E a nós. Até o próximo vídeo. Porque é o nosso lar. É. Até no castelo, gente. Em todo lugar. Tamo junto, família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.